Vais entrar aqui num homenage a te rolar. E a velha tudo bem. E é nessa altura que eu me percebo que padece desta condição. O que me chateia mais não é isto em si, é o facto de eu não saber quais são os timings em que vou dizerem. Estás a dizer, se eu tenho uma ideia mais ou menos, podia evitar, agora assim não consigo. Não faz ideia dos... Dos timings! Eu não tenho ideia. Se eu conseguisse que te parem, resolvi esta questão. E digo mais, eu só topo quando malta amiga me dá algum feedback daquilo que eu estou a fazer. Um feedback sobre os... Sobre os timings em que estou. Ó, Otó Zé, o Otó Zé é bichana quando usa termos ingleses. Pfff, bichana. Epá, isto do francês, tudo bem, já te pegue que tenho. Agora ao do inglês, não me lixe. Isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Ok? Ó, Otó Zé, que tipo de cuecas é que usa? Cuecas? É pá, eu gosto, sabes que gosto de andar com a salada a badalar. De maneiras que normalmente opro umas boxeiras. E Otó Zé, agora aqui não me lembro, como que é que o Benfica jogou a final da Taça dos Campeões de 1968, sabe? É, nem me fales nisso. Pá, perdemos, pá. Perdemos que o Manchester United foi uma chadiço. Foi uma chadiço, por causa daquele aponte de lança lá do careca que os gays tinham. Como é que ele se chamava? O Bobby Charlton. Tinha um irmão, como é que se chamava? Jacky Charlton. Aboa, é sempre a mesma coisa. Não sabe jogar à bola. Filho, onde é que tu vais com o avô? Estou fortinho dele, vou-lhe deitá-lo fora Mas o avô não é alguém que tu possas deitar à rua Porquê? Porque não se podem deitar os velhos fora de qualquer maneira Não Não, filho No chão, não No velhão O que é que é o velhão, pai? O velhão é onde deitamos os velhos fora quando já não precisamos deles Antigamente, as pessoas deitavam os velhos fora em todo o lado Nas ruas, nas praias, nos baldios Era muito feio Felizmente, hoje em dia, temos o velhão Atualmente, existem mais de 600 pontos de recolha espalhados pelo país Assim, quando quisermos deitar um idoso fora Só temos de nos dirigir ao velhão da nossa área de residência O que é que acontece ao idoso? O que é que interessa? Nunca mais torva Mas ao menos não fica à vista de todos A sujar a rua Mas então o avô fica, pai? Claro, filho Mas só até amanhã Porque o velhão não é recolhido aos domingos No chão, não No velhão Olha, pai Até hoje os vasos já sabem separar os velhinhos do resto do lixo E você? De quanto tempo mais é que precisa? Boa noite O preço da gasolina voltou a aumentar Bandidos! Prometem que não aumentam Mas assim que se apanham no poleiro, pumba É tudo a meter ao bolso Gatunos! A reforma dos velhos não aumentam eles Que a minha mãe vive com 22,8 centos Continua a labrar um incêndio de grandes proporções em Figueiró dos Vinhos O que ele deseja era que os apanhassem e os metessem no meio do fogo também A ver se não se acabava o fogo posto Todos os anos a mesma coisa, pá E o Deus me livre de apanhar um gajo desse que eu dou o cabo dele Agora o desporto O Benfica perdeu Chus, pá! Chus! Andou a pagar as cotas para isto Já não vou lá mais este ano, acabou-se? Ganham um bolúrdio Depois não jogam nada Não! Comigo tenho Aurelio Lopes da Silva Comentador desportivo Aurelio, o que é que te parece o Benfica este ano? É pá, o Benfica Uma cambada de chulos, pá! Que é que tu pessoal? Não me estás admito que vêm a chave de fazer mal Benfica Não jogam nada Não me estás admito que vêm a chave de fazer mal Benfica Mas não admites o quê, pá? Se tu vêm a chave de fazer mal Benfica Leves-me uma lamparina Levas o quê? Mas o que é que tu queres, pá? Levas o quê? Ai, queres ver? Quer ver que temos de usar? Ai, queres ver que temos de usar? Olha, esta aqui, esta, olha Ah, p*** Que filha da p***, pá Na próxima quarta-feira Realiza-se o jogo com o Liverpool A contar para a Liga dos Campeões Eu estou lá O que é que a gente está de fazer? Ver a esses estrangeiros Quem é o Benfica? Vamos fazer ver a esses estrangeiros Quem é o Benfica? Bora, Benfica! Os maiores! Agora, o tempo para amanhã Vai estar encoberto E é capaz que soba Melhor assim Que a sovinha Faz muita falta A nossa agricultura Às vezes as couvinhas Começam a madurar Todas Boa noite E não Ai, apá Quando eu chego lá Tipo, o Bacana já estava Mesmo a atrofiar Tipo, mesmo naquela E eu começo tipo É pá, a curtir a cena Mas, é pá, tipo na minha Para ver como é que a cena Do Bacana desenvolvia É pá, só que o gajo Depois começa tipo lá É pá, com cenas E eu começo É pá, foo, olha aí, men Fogo, olha aí Qual é a tua, men E o gajo É pá, mas estás-te a passar Ok, e o fogo Eu estou-me a passar Tu estás aí com cenas, men E o gajo Tu é que estás com cenas, men E eu Eu é que estou com cenas Tu é que estás com cenas, men E o gajo Eu é que estou com cenas Tu é que estás com cenas, men E eu Eu é que estou com cenas Mas tu é que estás com cenas, men! E o gajo, hello! E eu, duh! Pistó, Luís Miguel, a tua mãe diz que é preciso ir lá a alguma coisa que é para resolveres lá o problema derivado da questão, pá. Fónix, men, mas eu agora estou aqui, tipo, é pá, a meio de uma cena, men. Hã? É pá, ó Luís Miguel, tu não se percebe nada do que tu dizes, pá. Tu, às vezes, dá a sensação que tu não és capaz de manter um, uma espécie de um, é pá, com as pessoas. Hum? Ah! Olá! Mas que é isto, oh? Bais, Arbásio! Bais, Arbásio! Bais, Arbásio, bais! Tu vais assim, ou bem que eu vou-te dizer como é que é. Mais ou menos desta maneira. Mais, Arbásio, são os teus anos. Vais cantar o rap dos Batarruanos. Ai, sim! Nós trouxos meninos da cidade, como é que isto se faz? Vou buscar a minha dama, na minha viatura. A vida não pode ser só... Agricultura! Também tenho o direito ao meu divertimento. Eu não sou um jumento. Da carga! De larga a minha dama, se não queres levar com essa chola. Na tola! Quando chego a casa dela, já estou cheio da fé. E ela sai para fora e diz-me assim... Eeeeee! Eu nasci numa aldeia. Não foi na cidade. Aqui há muita com... Sanguinidade! Eu sei que a minha tia também é minha irmã. Mas não é por isso que eu sou maluco. Hã? Eu tenho uma ovelha e ela não me foge. Aliás, foi assim que eu lhe paguei a Bruxeló. Hehehehe! Foi lá no corale! Calicoal! Gado bovino! Tudo bem! Gado caprino! Nada contra! Gado suíno! Sim senhor! Mas é com a minha ovelha que eu quero estar faz sabor! Fodera! Tão pitosa! Namoro com uma ovelha que a todos fazem beija. Esta aqui a que vedes foi miss... O que beija! Ela é a minha ovelha e eu sou o seu carneiro. Mandei-a para Lisboa tirar a Lampordinheiro. Que calhão! Quem é esta menina? Vá! 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 Chega a fazer-te os guia! Quatro vezes ao dia! Em troca de uma boa... Maquia! E dê uma mão cheia da ferna! Ela é o meu banano! Aham! Aham! Por isso! Não faças pouco! De quem é louco! E amor! Por um mamífero ruminante! Que me dá beijos! E ainda queijos! Se eu ordenhar como deve ser! Não é satinice! Por isso cuidado! Com o que vais dizer? Que eu não gosto dos teus xistes! Ouviste-se! Vai para casa! Estás ouvir! Gado bovino! Tudo bem! Gado caprino! Nada contra! Gado suíno! Sim senhor! Mas... É com a minha ovelha que eu quero estar por favor! É com a minha ovelha que eu quero estar por favor! Fais 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 favor! Tudo bem! Obrigado.